Um Airbus A320 da Air Canada saiu da pista durante o pouso no aeroporto internacional de Halifax, no Canadá. O acidente aconteceu neste domingo e pelo menos 23 passageiros foram hospitalizados com ferimentos leves. A aeronave realizava um voo doméstico e vinha de Toronto com 137 pessoas a bordo. A Air Canada não explicou as causas do incidente, mas uma forte queda de neve era esperada em Halifax durante a noite de sábado. Um alerta de neve foi emitido pelo Serviço Meteorológico Canadense, que também alertou para visibilidade reduzida. De acordo com o porta-voz do aeroporto, a Secretaria de Segurança dos Transportes abriu uma investigação para apurar as causas do acidente.